Minha família, o ambiente de Kant se encaminha para os seus 400 mil inscritos, e só falta você se inscrever e ativar o sininho. A propósito, deixe o seu like, porque o YouTube entende que esse vídeo merece ser recomendado. E ele merece, certo? Vídeos tanto aqui quanto live na Twitch, todos os dias, às 17 horas. E se você quiser divulgar o seu trabalho, é só entrar em contato no nosso e-mail que está na descrição. Valeu! O Big Mike, não só para mim, mas eu acho que para a maioria dos MCs, ele é o melhor de todos os tempos. Ele já virou um adjetivo de qualidade embeusada, especial. Isso é muito foda. O cara é a armadura do Pantera Negra, cuzão. E se ele tomar pancada, ele devolve ela. O cara só vai reconhecer que o Big Mike é o maior de todos quando ele parar, rapaz. O Big Mike é, literalmente, para mim, o melhor e maior MC da história. Ai. Mas, mano... O Big, ele... É o Big Mike, mano. É foda, viado. Mano, vou chorar, hein. Vou chorar, hein. Campeão da aldeia, campeão do museu, campeão da FMS Salvador, campeão do Mar de Monstros, bicampeão estadual, campeão do bela nacional, ai, ai, ai. Vou emocionar, hein. Nada disso foi fácil. Eu sei do que eu tenho que fazer e eu sei onde eu quero chegar. E eu sei que ninguém que tá assim, tá do outro lado do computador, vai me dar um pé, entendeu? É tipo aquela letra de emissão. O que você quer que eu te dê, hein, Bigão? Fala. Fala aqui no meu ouvidinho. Fala. Fala, Bigão. Fala aqui. Fala. 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 Não tem ninguém vendo, pô. Pode falar. Eu sei. Eu sei. Eu sei, pô. Eu sei, pô. Eu sei, pô. Fala, sua paixão. Fala, fala. Se tiver coragem, pode. Vídeo mó sério, cara, zoando, pô. Para, para aí, para aí. E eu sei que ninguém que tá assim, tá do outro lado do computador, vai me dar um pé, Fala, voz. É tipo aquela letra de emissão, tipo, você é o maior representante do seu sonho na paz da terra, entendeu? Se eu for deixar o meu sonho fabricado por isso, eu não chego a lugar nenhum, né? Bigão lírico até conversando, pô. Big Mike. O guate. O guate. Primeira vez do Bigão na aldeia. Vindo aqui pra fazer seu verso, faltou um pouco de sagacidade. Sabe que eu amei, toma até a humildade. Até porque você falou Big Mac, é a verdade. Você quer ele, é o câncer mascarado de felicidade. E o câncer do rap, por isso que eu te mato. E vou aqui na tech, puxar a vibe, você sabe a humildade. Tá vendo agora o que é de reconhecimento de verdade. Já me falava de sonhos. Eu tenho reconhecimento, ah, eu vou além. Tem reconhecimento falando merda, até o Bolsonaro tem. Mano, você não entende de mim, você puja. Torce o pescoço que hoje eu tô com a fisa ou a coruja. Mano, é o grafite. É diferente, mano, na normal, não preciso de um óculos pra poder enxergar 360 graus. 360 graus, demorou, você falou. Só que nessa porra você não tem o style. Eu sou tipo a Emily Rose, rodando o pescoço e na sua cara vomitando punchline. Aê, cê entendeu que eu sou artista e cê não ganha nem... Falou do Black Alien, improvisado. Olha a sua postura, cê é um black alienado. Né, black alienado. O rap eu já fiz, eu sou o William Ae, então eu sou o Black Eyed Peas. Aê, eu sou inteligente. Já falo, você é o Aécio, fareja algo diferente. É isso, não sou verdadeiro. Eu atiro na sua cara, Black Eyed Peas, toleiro. Aê. Pistoleiro, esse cara tá sozinho. Coitado, só tem o canela seca no carrinho. Aê. Você é vagabundo. Seu palírio é 48. Mano, tava só a capa, hein. Muito bem, 45. Big Mike. Foi muito foda esse dia, mano. Porra, foi triste pra mim, mas foi muito foda esse dia. Você tinha falado de happy fit a casa cai. Sinceramente, vou te picotar igual bonsai. E quando eu rimo no palco, cê sai. Ele é o happy fit, não esquece que os pinguins são do papai. Aê. Tá vendo só seca nessa disputa. Sinceramente, mano, esse cara não é truta. Ele tinha falado do Coel, eu dou um salve. Rima muito legal. Se não fosse do Alves. Aê. Mas o Nacional de 2015. Sinceramente, mano, espera aqui que não cinze. Falou que é CS. Agora dá um pause. Ele é CS e gol, eu sou CS de Lanhouse. Aê. Peguei o Mike que já rimava muito em 2018, hein. Finalista dessa noite, chato, família. E, tipo, ele pediu desculpa pra nós por, tipo, não ter passado, tá ligado? Desculpa é o caralho, mano. Nós que temos que pedir desculpa pra você, tá ligado, mano? E assim, mano, eu vou ficar emocionado com esse vídeo, hein. Bateu forte, fiquei triste. Pensando, vim do busão pra cá pensando de madrugada. Não dormi muito bem, tá ligado? Só me motiva também, tá ligado? Tentar ano que vem, corrigir o que eu preciso corrigir. Pra ano que vem eu conseguir o meu objetivo. Porque se a gente ficar parado, a gente não alcança nada. Então o Big E Like mostrou ser uma máquina de vida. Tudo bem, é nego do Morão, nós é mais bica. Não esquece que quem nasceu pra ser com nunca vai ser bica. Aê, já era. Vai embora, essa não é essa atmosfera. Tudo bem, eu te extermino na batida, você é bica. Quem nasceu pra ser isso não é o útero que dá vida. Aê, já era. Você tem útero por acaso, seu cuzão? Cadê as minas na plateia pra avisar pra ele que sem útero é a sua opinião? Aê, sem vontade pra mim, você é muito cuzão. Você fala das minas, só que igual as minas, você não cumpre, obrigada. Vamos levar o pé da letra pra fazer direito? Já que você é branco, por que opina na cultura que é de preto? E você vai ganhar o potenciado? E você tem que ter um exército da... E ação é fácil, pensa em rim igual quando um vídeo bateu mil, vocês vivem... Legal. Tá aprendendo legal. Ô irmão, nem dicção você tem. Sinceramente, na minha frente você não é ninguém. Tô aprendendo legal, mas a minha rima é minha, até a travada é original Ana Maria Braga, eu acho que você é esquisito Rimando com o MC Pirulito e o MC Coca-Cola de 3 litros Aí, peraí, Pirulito e Coca-Cola ele acha que se safa Ele quer supar o Pirulito e descer na boca da garrafa Falou que tacaram o MC MC, lá tacaram o energético, aqui foi um corate de açaí Esse bagulho aqui é sem insensatez, sem insensatez, jogaram o energético Se não fizer barulho, eu jogo ele em você, hein Aí, bolado, o que você joga além de cirandinha, com essa cara de ver, tatuagem de canetinha Contam a você, aí, na moral, na moral Aí, ele falou até que ele é o rato da Coca-Cola Mas do açaí você só gosta da banana e da granola É rivalidade, você tá no lugar errado Até porque, meu mano, isso daí não foi até rejeitado Não é pra cuspir em solo sagrado Depois que cê pisou aqui, isso virou um profanado Olha aí que ironia, não é essa a rivalidade que você queria Ele falou do MC agora, agora entende pra vencer Contra mim, ele disse... Valeu, meu mano, Roseto, satisfação Caramba, do rap tirou o bigão do gol estadual, mano No caso você amar ela, quando tá no fogo, congelam o igualzinho sub-zero E aí, eu tô sincero, um pouco Tá ligado o tomando pra tu? O que que veio fazendo esse freestyle é o ZULULUIS E aí, mano, representando Lankers e Marielle Sabe que eu levo pro MEC, mas vou te levar pro IML Ele disse, disse sub-zero Só que agora eu vou te dizer Sub-zero gelado é a breja que eu bebo depois do goiá de você E aí, sabe o que fez o freestyle é o vazio, ó, imperativo E esse dia foi com o ZULULU, agora eu já tenho mentido Quem veio fazer o freestyle é o ZULULUIS Mas trovou o bigão e tomou O ZULULUIS Cê tá preso, brinco, brinco, brinco e preto unido É a resposta que cala o ridículo Há muito tempo entra em banque preto, rola sangue Essa alça união só dá certo no yin-yang Eu acho legal isso calar o ridículo Mas preto não é a resposta que cala os currículos Tá ligado na levada Eu e você é o yin-yang, ideia equilibrada Watchline ou ideia equilibrada Virou slackline e equilíbrio não é nada Sabe por que agora branco no rap tem voz? Porque a gente cresceu e vocês tem medo de nós Bargulho é muito sério, aqui não tem caô Tua cara parece rir forçando pra fazer cocô É muito feio, é feio demais Tá ligado que eu rimo, mano, e sempre sou sagaz Aí, meu mano, que parece um rocão mole E quando tentar te vejo, gozou de piroca mole Só pode! Ah, eu sou feio, mas eu não horrorizo O freestyle bom, eu sempre priorizo Você traz decorada, eu faço de improviso O cu faça pra cagar, o arrombado cagar liso Você tá ligado que vai ser gastado e vai ser amassado Eu sei de onde cê vem, sei também pra onde cê vai Piroca mole, cê tava fiscalizando a foda do meu cara Caraca, eu exudei, mano É isso, mano Agora eu tô falando aos ulusão, os banquearam a preta Macanda, sério, não proceder E você invejoso, tenta ser rei Pena que nunca vai ser Seu papo que cê tá falando, esqueça Quando é que eu não sou rei, olha a coroa na minha cabeça Ah, filho Pesadelo do sistema, tu Você engoliu dois mundos Então dentro da barriga deve estar o John Carter Está o John Carter, mas essa rima foi bosta Eu esperava muito mais dessa resposta Eu engolí dois mundos e pra mim tá tudo bem Na batalha o Big Mike virou o Big Bang E no bris tá ali na sessão, é que eu jantou no ringue, cê caiu no quarteirão Mas você não tem talento e vai com a pentania O Big Mike representa a periferia Ele fala até de lanche é uma ironia É uma assando vocês três, é a promoção do dia E aí, o engraçado, ele fala que por... Falando de batata, eu sigo na batalha É bendito batalha, que a cima de cês é palha Palha é você, por isso eu chego dessa vez Sinceramente, Neféu, você é meu peguei O que você não faz, o Big Mike já fez É batata, eu mato eles Batatinha, um, dois, três Batatinha, um, dois... E o do rap faz o rap e mantém a postura Você fecha com o cu, eu fecho com a cultura A batalha em você, essa já aconteceu E nessa batalha, o do rap também perdeu Falou de bunda e cu, mas eu falo qual é Lembra que na sua bunda fui eu que meti o pé Quem quer o bom? Nós encheu a bombona nele E você é a pança de bombom O Klaw que quer me tirar de gordo Eu tiro ele de cena Pra mim esse bagulho Aí não é problema Como eu disse, mano, não é problema Cê é sequela O bom de ser curto é que eu me dou bem Com qualquer padela O que? Eles amassaram esse dia, mano Mano, esse dia foi foda, tá louco Olha, quando você falou do stand-by Alguma coisa no seu verso consegue enxergar a verdade Eu sou tipo uma TV stand-by Que você pensa que tá fora da tomada E sempre tá na atividade Eu tenho Só que o que eu toco é diferente Eu tô tipo árvore de Natal Eu tô sempre presente Apesar de ser presente Sempre fora dos enfeites Então Assim dá essa vela Você diz que é tabuleiro Dá a carta branca Se moca, fruta Dessa daí Acho melhor você descer da sua tamanca Afinal das contas Não importa as cartas Que você tá portando Que você tá jogando Eu sou o tipo de cara Que não é espírita Mas joguei jogo de azar com a morte E ganhei playfano Tua mente é uma propriedade privada Por isso que você não se dá bem com o público Eu me dou bem com o público Me dou bem com os meus demônios Tanto que eu sou único Eu me dou bem com o público E a minha mente é o meu próprio patrimônio Cê não tá entendendo? E pra pegar as minhas rimas Faz a conta lá da Nazaré Tedesco E do jeito que eu tô rimando Ano que vem os caras vão ter que me dar o prêmio da Unesco Tô na recuperação Da hora seu animal Contraditório Na primeira fase Eu sou a prova final Você é a prova final Eu sou o final da prova Onde cê acha que acabou Eu te aplico outra nova O que? O que? Eu não paro, eu não passo por cima de você, do Bolsonaro. No chão, é onde o Big Mac está, não é humilhação. É só se eu parar pra pensar, você falou, cuzão, que ia me enterrar lá. Pode ser no chão, porque foi meu lugar de começar. Porque eu tá indo lá, pra hoje tá no topo. E se eu cheguei aqui, não foi metendo louco. Você fala de acelerar, pegou a estrada. Mas rap é na sola, eu tô correndo, é na calçada. Cadê você? Será que você travar? Será que seu tal, minha hora de correr vai travar? Falou que atopelou, eu e o Bolsonaro. Eu sou o presidente racista, nós não sabemos, é porque é. Tá sentindo toda a minha alma? Isso tudo é o que eu sei fazer e tão pouco da minha entrega. Eu fazendo isso agora é como ilude. A entrega é a sua morte e eu vim pela iFood. Você veio pela iFood, o lanche deve estar pronto. Mas não me causou um dano. Teve um cupom de desconto. OAN! 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 Fala de fomeira. 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 fomeira. Fala de fomeira. Fala de fomeira. Fala de fomeira. 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 fomeira.